Yeah 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 Este é um novo início, um novo sacrifício Falas eu disse, uma não faz mal É sinal Como no discurso tu aprovas Mas devias ver com cenas novas Porque não há nada melhor do que ser original Não há nada melhor de não ter um estilo igual Ao próximo Que influencia sem saberes Sem quereres, se for lá os meus poderes Represento o que quero, não preciso de uniformes Quando rimo ou não dormes As dicas são enormes É com gala, sabes que eu não curto da pala Mas sou um MC até andar de bengala Faça troca, eu sou aquele que te toca Não percebes? Então pega na lente e foca Esroca Não podes ficar com território Se não o assunto fica sério como um velório O meu repertório não é como um qualquer Eu preciso de acessórios Para vencer E podes querer Que eu levo esta merda a sério A tua ignorância é que faz isto um mistério Fala em movimento Não fiques parado Não consegues tentar O tempo é limitado Entra na tua mente Cava lá no fundo Mas nunca te esqueças Representa o teu mundo Fala em movimento Não fiques parado Não consegues tentar O tempo é limitado Entra na tua mente Cava lá no fundo Mas nunca te esqueças Representa o teu mundo Depois de tudo o que passei Continuo o rijo Clube que é o place Mas a rua eu esconderijo Eu exijo Que o meu ego esteja fixado Numa cena apenas E não em duas cenas Porque a concentração É sempre a cena fundamental Tentar vencer e ultrapassar a batalha vital O cruzamento dos destinos é bem divinal Mete-te a pensar se o caminho é opcional É fundido não faz sentido o nosso redor Sinto o suor daquele que quer ser o maior Que é na janela dos lamentos que a live se organiza Dava as memórias quando o cérebro precisa E ele não diz a altura que ataca na tua mente Fraca que paralisa Isto não é um isa Gero de horóis no desespero E eu não vou fazer ou vou ser Ou quando aparecer um novo movimento Este continua lento que não se mexe Em vez de subir desce E ter na criança que não cresce Tu penses que queres que ainda é cedo Se isto é um mundo e eu quero outro enredo Não quero um final feliz Quero um final tal meio decente Não quero um final onde há só perigo iminente Mas como não podemos decidir o nosso fim Cruel, imprevisível e a minha vida é fim Fala em movimento Não fiques parado Não consegues tentar O tempo é limitado Entra na tua mente Cava lá no fundo Mas nunca te esqueças Representa o teu mundo Fala em movimento Não fiques parado Não consegues tentar O tempo é limitado Entra na tua mente Cava lá no fundo Mas nunca te esqueças Representa o teu mundo Representa o teu mundo Fala em movimento Não fiques parado Não consegues tentar O tempo é limitado Entra na tua mente Cava lá no fundo Mas nunca te esqueças Representa o teu mundo Representa o teu mundo Não é os Estados Unidos Boy, porque aqui é a Tuga E tu o que é que tens de representar Gaudjengu, dadadio É mesmo assim O SEM daqui tem razão Temos é que representar a Tuga E mais nada Não queremos aqui A ilusão dos Estados Unidos Nem tubex Nem biggies Nem nada dessas merdas Que andam aí Não queremos o S.I.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.. O Hip-Hop e mais nada Queremos é que o Hip-Hop influem em Portugal E não queremos é que as brigas influem em Portugal Queremos é MCs 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 GQ and some the kids Yo Shell